Rapaziada, hoje vamos testar se o meu Moto G52 é a prova d'água, meus amigos Isso mesmo, salve salve rapaziada, tudo aqui iniciando mais um vídeo aqui no canal Tudo em vlogs do YouTube e seguite meus amigos, hoje vamos mergulhar o meu Moto G52 Então obviamente eu vou ter que usar o meu celular, esse aqui para filmar E vamos fazer um teste para ver se ele consegue ser a prova d'água, se ele tem resistência a prova d'água Porque a resistência a pingo, todos os celulares da Motorola tem, mas ela nunca especifica qual celular em específico tem IP67, IP68 Eu não me lembro bem, tá ligado? Então vamos partir para esse teste logo Agora a gente vai fazer o teste do que? Que eu vou pegar, vou ligar a mangueira, torneira quer dizer E vou pegar e vou espingar a tela dele toda, todinha Para a gente ter certeza que ele tem pelo menos essa certificação que ele consegue ser resistente a pingo de chuva Pode ser? Vamos fazer esse teste então Deixa muito seu like, deixa muita sua inscrição rapaziada E agora bora participar desse desafio que vai ser insano Deixa muito like mano, porque eu não posso perder esse celular E nem estragar também né, porque senão eu morri Bom pessoal, estamos aqui então, bora fazer o primeiro teste Que é basicamente, tá ligado? Tá funcionando normal O áudio dele, que é áudio estéreo Também tá funcionando de boa E vai ligar para o teste, porque eu também vou testar aqui Aqui pessoal, esse aqui é o áudio então O áudio do celular, áudio estéreo, saindo por aqui e por aqui também Então aqui em cima, aqui em cima sai E o tampo aqui em cima e sai aqui em baixo Então tá tudo funcionando Agora vamos fazer o primeiro teste então A gente liga, quase que eu já ligo com o celular, onde? Aqui em cima aqui E vamos simular pingos de chuva Então o celular tá aqui e vamos lá Aí ó, pingado Nossa senhora, esses primitivos aqui estão diferentes viu Evitou bastante mano Parece que a tela não deixa ela ser molhada, tá ligado? Foi embora todos os pingos Mas eu acho que é porque o celular tá deitado Só que molhou bastante a traseira dele E bem aqui embaixo também, onde tem a saída de áudio Olha aqui então rapaziada, aparentemente tá funcionando tudo ok ainda Vou aproveitar, vou dar uma secada nele Aonde ele molhou, porque agora vem a parte do teste hard Vamos enfiar esse trem mano, dentro do... dentro da torneira Nós vamos mergulhar ele dentro da torneira Vamos virar ele de costa, virar ele de frente de novo E depois vamos testar como é que ele tá funcionando É claro que eu não vou mergulhar ele numa bacia de água Porque eu não sou retardado Mas olhando aqui, áudio, tá tudo ok Tanto saindo desse lado aqui, quanto saindo desse lado Saída de som, a gente vai testar tudo depois do próximo teste mano Que o próximo teste vai ser o teste mais hard de todos Nossa senhora, tá até a sua nova E bora lá Bora não né, não sei nem porque eu tô fazendo isso aí Tu inventa né, tu inventa né Então bora O teste vai ser o seguinte Vou deixar, vou contar 1, 2, a frente Vou virar 1, 2, atrás também E acabou mano, é só isso Nada mais e nada menos Pode crer, porque eu não quero mais isso Talvez uns 3, 4 Provavelmente o tempo vai escassez Porque eu não vou saber contar direito tanto tempo pra cada um né Mas ó, vocês viram que tá com fome de boa Tá com fome de boa Seja o que Deus quiser Fazer o nome do Pai aqui mesmo Ninguém também O nome do Pai do Deus né Vamos lá aí rapaziada Tá ligado aqui 3, 2, 1 E 1, 2, 1, 2 Ó, vocês podem ver Molhei ele, tá encharcadinho Na mão acho que tava na frente Vou dar uma passada assim também ó Rapidionics Fazer se tá tudo ok com ele E ó, encharquei mano Encharquei meu celular Acabei com meu celular na água, tá ligado? Falou que a lanterna dele até ligou E aparentemente nada apagou Nada, graças a Deus Que continue desse jeito aqui cara Porque senão, ah, ah, e o medo mano, e o medo Enfim, deu até mais que uma passada Fiquei até um pouco mais tranquilo Mas eu tenho que olhar o resultado final depois né Mas pô, não posso fazer isso aqui assim de graça né Tô com o celular ainda molhado Só pra testar pra vocês verem Se o áudio mudou em alguma coisa Já vou testar ele Talvez eu deixei ele na rua Talvez não Vou ver se há necessidade ainda Demorou? Enfim, deixa eu dar uma secada nesse tranquilo Porque o bagulho tá molhado Vou secar até com papel higiênico Mas ele ficar é mais eficiente Do que qualquer outra coisa Tá ligado? Eu venho que é errado Bora secar esse celular aqui então Rapidão, dois palitos Agora estamos aqui então mano De primeiro teste Digital dele tá funcionando Todos os atalhos dele aqui ó Tá funcionando bonitinho Câmera dele não deu nenhuma embaçada Graças a Deus Nem a grande angular Muito menos a macro também Então tá tudo certo Vamos olhar então mano O áudio Que é o ponto principal Que eu estava bem preocupado com ele mano Vamos chegar bem perto aqui pra vocês verem mano Vamos colocar isso daqui mesmo Ó o áudio dele saindo Aparentemente também tá tudo ok Tá tudo filé Vamos acelerar aqui ó Ó GG papai GG Agora vamos pros testes mais chatinhos Que é o que? Entrada de carregador Entrada de fone de ouvido E microfone Espero que a gravação que eu tenha feito tenha ficado tão boa quanto era antes E essa música é muito boa rapaziada Tô bichado agora Enfim Vai me dar copyright aqui ó Enfim Vamos fazer esse teste aqui então pra ver se tá tudo ok Tudo filé Amém? Tomara que sim Enfim Tão aqui com o celular então Vamos fazer esse teste aqui de entrada USB Para ver se vai carregar bonitinho Conectei o celular Turbo power conectado Provavelmente vai mostrar o que? Carregamento rápido Se eu mostrar aqui É mostro aqui ó Turbo power Muito... Ah tá GG ainda Por enquanto tá tudo GG Entrada de fone de ouvido Não molhou nem nada Então já saiu toda água que tinha aqui Imagina pra eu abrir Vocês podem deixar no arroz né Porque o arroz é o milagroso Entrada pra fone de ouvido O que é o fone de ouvido? Eu não tenho fone de ouvido aqui não cara Puta merda Calma aí Aqui ó Vamos usar o fone original desse celular aqui então Que é o fone que eu nem abri da caixa ainda cara Meu Deus do céu mano Vamos abrir ele aqui ó Tá zerado Tá até com perfume Coisa rápida Eu não gosto de usar muito esse fone aqui não Porque ele é ruim né Eu já tive Eu tinha um do... Como é que fala né Eu tinha um no meu Moto G9 Plus Que veio Que era o mesmo modelo desse aqui Só que eu não gostei muito dele não É muito dura a capa sabe Vamos lá Vamos encaixar o fone de ouvido Certo Conectado Vamos abrir o Iotobio E vamos dar um play na música aqui Qualquer música que for tá bom Pode ser até a música Vamos lá O Nungria Tá ouvindo? É rapaziada O fone... A entrada de fone de ouvido também tá funcionante Vamos abrir Vamos deixar aqui ó Yes very nice Bom demais mano Tá tudo certo ainda por enquanto Então sim Eu não sei se ele é a prova d'água Mas ao meu ver Ele é muito mais resistente Que apenas respingo de água Se vocês derem um mergulho com ele Vai dar bom mano Calma e deixa eu começar a gravar com ele aqui Porque essa gravação daqui Já tá em qualidade horrível Pra gente usar como teste Mano Tô indo no supermercado ali Pra me comprar algumas coisas Bom que eu já até sugiro Olha só esse prédio aqui Apesar desse prédio é doido demais Deve ser doido De que o... Como é que fala? O microfone tinha ficado bichado Mas olhando assim Aparentemente não né Aparentemente tá tranquilo Vai ouvindo a minha voz Viu a voz dos carros e tudo Pra vocês verem falar E como é que tá a... A qualidade de áudio Demorou? E ó Miojinho deles pra nós O legal dos mais barato Não dos mais barato É tudo ruim O custo tá dando um pouco mais carinho né Bom Deixa eu ver aqui qual que é o melhor Aqui A pessoa diz que se lave em que é azul Mas era pra ser carinha Galinha mano A gente vai comprar esse... Dessa Nissan aqui mesmo né Vou pegar uns 4, 5 Que é o tamanho desse tranquinho De nós comprar um desse aqui Aí enquanto isso eu vou ter que levar Eu vou ter que desligar Porque eu não consigo usar Gravar e usar o celular ao mesmo tempo né Calma aí então Aí rapaziada Comprei os miojos mano Comprei até um miojo diferente Que eu nunca tinha visto E eu quero provar esse trem Eu vou provar com vocês Eu acho que é de... Ah mano eu não sei Eu não vou conseguir ver Na embalagem aqui também não Mas tava falando que era meio de... Não Ah mano eu esqueci o nome E vamos levar esse trem pra casa Que eu lá eu consigo mostrar pra vocês Eu já tô pertinho de casa Já ainda bem que supermercado É aqui do lado mano Amém Amém Mas no miojo que eu tava... Oi! Nossa senhora Enfim o miojo que eu tava falando pra vocês É de boa manhã Toda... Eu leio Bordelândia mano Não sei por que eu sou retardado Eu tô doente Tô doente Mas é ó Alérgicos Contém cevada Soja E derivado de trigo Pode conter c... Como é que é? Centeio Aveia Crustáceos Camarões e caranguejos Ovos, peixes, lata de vaca E geferim Um monte de coisa mano Pra mim eu achei que isso aqui era só um hangar de moída com o negócio Mas tudo bem né Agora Puta verda mano Será que é bom? Então Já deixa eu explicar pra vocês Que não compre esse trem Pra te comer foi um miojo de tomate mano O trem é ruim Creda Ah Bagulho ruim Mas caso queiram provar Eu deixo vocês provarem Fiquem à vontade Mas não me culpem Porque eu avisei vocês E o miojo é ruim Mas então galera Finalizando esse vídeo por aqui Espero que eu tenha assinado Mais alguma dúvida De quem tem esse belo lindo celular Moto G52 Que porventura do destino bichinho Resistiu a água E tudo os caralhos Tudo a mais Já coloquei mano Já coloquei esse celular Do Dão Rio Duas vezes já entrei dentro de um poço Com esse celular Claro que eu não mergulhei lá embaixo Mas já entrei dentro de um poço Com esse celular Só isso mesmo mano E olha só Ele tá aqui Tá inteiro Graças a Deus também Continua de jeito Senão eu vou só chorar Deixar esse celular sofrer demais Não mano É a minha gravação É o meu modo de gravação de celular Tá ligado Então é bom fazer esse teste Com ele também Porque aí eu sei o que ele aguenta E o que ele não aguenta A câmera dele continua em uma coisa Capitando o mesmo estilo de cor E tudo mais Então se tinha um problema Não tem mais Temos juntos demais então rapaziada Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixem o meu like de vocês Lembrando vocês Tamo rumo aos 2k de inscritos Meus amigos Se inscreve aí Não perde tempo Venha fazer parte dessa família Que cresce cada dia mais E eu falei que eu vou fazer meu softbox Se não fiz meu softbox Tá faltando softbox aqui Mais vezes mano Um forte abraço Beijo para todos vocês Tchau Tchau